E aí pessoal Asus, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e USB Série de Hogwarts E dessa vez, nessa semana, saiu mais uma aventura aqui, né, da aventura O Surgimento de um Desfazedor de Feitiços Pelo título parece interessante, né, já tá falando ali sobre o garoto do Wingardium Leviosa Que, né, acho que muita gente conhece ele justamente pelo próprio nome, né, o apelido que deram Nas aulas de feitiços, né, em que ele tem dificuldade de usar o Wingardium Leviosa e tudo mais, né Então, acho que no mínimo essa aventura vai ser um pouco interessante Porque eles vão focar um pouquinho nesse personagem um pouco bem secundário, pra falar a verdade, né Que antes da gente começar aqui, então, o vídeo Se você curte o conteúdo do canal, né, ajude ele Apoiando ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo E também compartilhando seus sociais, que ajuda imensamente no canal E vamos lá, então, começar essa primeira parte da aventura, né Então, como é uma aventura, a gente vai dividir ela em quatro partes Então, hoje, a gente vai estar fazendo a primeira parte Amanhã, segunda, na terça, terceira parte E quarta, quarta parte, né, basicamente Então, vambora O surgimento de um desfazedor de feitiços O garoto do Wingardium Leviosa está cansado de todos tirarem sarro dele Por não ser bom em feitiços Então, ele pede sua ajuda pra se reinventar Ao mentorá-lo para que ele se torne um desfazedor de feitiços Ok Interessante Vamos ver no que isso vai dar, né Vá para a aula de transfiguração A aula de transfiguração já vai começar Venham para a minha sala agora mesmo Aquele que não sabia levitar Parece até uma referência ao próprio Harry Potter, né Tipo, o menino que sobreviveu Vá para a aula de transfiguração Na sala de transfiguração Bom dia, alunos Peguem suas varinhas, por favor Na aula de hoje Vão se transformar espanador em furão Vou precisar de uma pessoa muito corajosa Para fazer uma demonstração para a sala Alguém se candidata? Eu adoraria tentar, professora McGonagall E o garoto já está sentado aqui do nosso lado Já Hum, acho que eu gostaria que outra pessoa Fizesse essa demonstração Vejamos Que tal... Quem será, né Você? Não tem nome? Qual que é o nome? Por que não chama pelo nome? A senhora está apontando para mim? Estudante da Grifinória Sim, por favor Venha até aqui e faça uma demonstração de espanador em furão Coitado Nossa, ele está tudo tremendo Ei, pensou naquele aluno que sempre tem dificuldade para lançar Vingarda e Leviosa na aula de feitiços? Exatamente ele É sim Eu já dei umas aulas extras para ele Mas infelizmente ele ainda não aprendeu Espero que ele seja melhor em transfiguração do que em feitiços É, virou um gambá Tá quase Não virou um furão, né Mas... Parece que não Vocês viram isso? Garoto do Vingarda e Leviosa confundiu espanador em furão com bexiga em gambá Meu Deus, é possível isso? A gente transformar outra coisa em outro objeto? Daí não seria um pouco mais complicado, talvez? E eu acho incrível como a Corey está aqui, né Nem sei que ano que essa aventura se passa Mas se passa em algum ano... Provavelmente mais alto Mas mais baixo, no caso Valeu, amigo O garoto do Vingarda e Leviosa ataca novamente Você está bem? Que vergonha Primeiro Vingarda e Leviosa E agora isso? Não se preocupe Foi um erro bobo Qualquer um poderia ter errado Qualquer um, não Só eu Porque, aparentemente, é isso que eu faço Aquele terrível incidente na aula de feitiços Me persegue desde o primeiro ano O que aconteceu no primeiro ano? A maioria das pessoas nem sabe meu nome de verdade Todos só me chamam de Garoto do Vingarda e Leviosa Eu também sei como é ter um apelido Todos só me chamam de Desfazedor de Feitiços Sim, mas seu apelido é motivo de orgulho, Finceloy Todos na escola adoram você Você é conhecido por ser corajoso e heróico Já eu Sou conhecido como o garoto que é péssimo em feitiços Cansei disso Tenho que provar para o resto dos alunos Que eu sou mais do que isso E como você pretende fazer isso? Tenho uma ideia de como me reinventar Mas antes de te contar Quero perguntar uma coisa Finceloy Eu queria saber como é ser um desfazedor de feitiços E como você se sente quanto a isso Pois não O que você quer saber? Ok, vamos lá Fale sobre ser um desfazedor de feitiços Como você deu pra passar 3 horas de duração Ok, terminamos aqui Então de falar sobre ser um desfazedor de feitiços Bora lá então, continuando Depois de ouvir tantas histórias de heroísmos Em primeira mão Decidi como vou querer me reinventar Finceloy Mano, ele enfiar quem tá com gamba E se acontecer alguma coisa Ele, sei lá, né Fazer o cheirinho dele Quero ser o grande desfazedor de feitiços Como você Quer? Ha! Essa é a ideia mais ridícula que eu já ouvi na vida Meu Deus, Merola Cala a boca Garota do Vingadinho Leviosa Um desfazedor de feitiços Sem nem saber os feitiços básicos Não vai durar nem um dia Mano Isso não é justo, Merola Um bom desfazedor de feitiços Tem várias habilidades Até onde sabemos Ele pode virar um ótimo desfazedor de feitiços Obrigado, Finceloy Eu realmente acho que posso ser um ótimo desfazedor de feitiços Se eu treinar Exatamente, tem que ter treino E aí que você entra Ai meu Deus, a gente vai ser o professor, né Você quer que eu te ensine a ser um desfazedor de feitiços? Pra conseguir ser um desfazedor de feitiços Preciso de alguém para me orientar Então, por que não O melhor desfazedor de feitiços que eu conheço? Estou honrado por você me querer como seu mentor Mas eu virei desfazedor de feitiços pra salvar meu irmão Então nunca fiz nenhum treinamento formal Eu quero muito ajudar você Mas eu não saberia nem por onde começar Essa é a parte fácil, Finceloy Podemos começar fazendo um treinamento formal juntos Vamos até a biblioteca ler Sobre as técnicas oficiais dos desfazedores de feitiços Parece um ótimo começo Mas se eu concordar em ser seu mentor Desculpe Mas acho que você ainda não me disse seu nome verdadeiro Gregório Gregório William Levy O nome dele é isso Gregório, mano A gente sabia que tinha Levi no nome, né? Por causa de Levi Ossa Talvez, não sei Eles aparentemente adotaram esse nome mesmo Espera Suas iniciais são GWL? Sim, é uma tradição Meu pai se chama Gregório Então eu preferi ser chamado de Levi Pra evitar confusão Certo, Levi Esse nome combina com você Prazer em conhecê-lo, Levi E agora que sei seu nome Prometo que eu não vou esquecer Vamos para a biblioteca depois da aula Estudar os fundamentos de desfazedor de feitiços juntos Ok Uma... Qualquer? Uma descoberta e tanto aqui Estude com Levi Estou indo para a biblioteca agora Encontre-me lá Estude com Levi Na biblioteca Estou lendo a fascinante biografia de Libatius Borage O famoso pocionista da Castelo Bruxo Castelo Bruxo sendo citado mais uma vez Ai meu Deus Às vezes eu vasculho a sessão de poesia Quando eu estou procurando inspiração Seu amigo pegou todos os livros sobre desfazedores de feitiços Espero que ele os coloque de volta quando terminar Pois é Tá, peraí Eu quero ver uma coisa Em que ano que essa aventura se passa? No sexto ano Se passa no sexto ano A... A Corrie ainda nem... A gente nem conheceria a Corrie ainda Ei Levi Que livro é esse? Oi Finceloi Eu só estava lendo esse livro de jogos de lógica enquanto esperava Eu adoro quebra-cabeças Mas agora que você chegou Podemos começar a ler sobre como desfazer feitiços Eu já me adiantei e peguei todos os livros que existem sobre o assunto na biblioteca É, a gente percebeu A Pince já comentou sobre isso já Ótimo Como eu disse antes Eu nunca tive nenhum treinamento formal pra ser desfazedor de feitiços Então essa pesquisa também vai me ajudar Obrigado por ter concordado em ser meu mentor nessa jornada Finceloi Você é a primeira pessoa que acreditou em mim E eu nunca vou esquecer de como você enfrentou a Merola por mim A Merola errou ao firmar algo tão negativo sem te dar uma chance Bom, com a sua mentoria, espero conseguir mostrar que ela está errada Levi, acontece o que acontecer Já está bem claro que você quer ser muito um desfazedor de feitiços E como seu mentor, faria o possível para manter você seguro E mostrar as ferramentas necessárias para vencer Dito isso, vamos começar nossa primeira lição E ler esses livros sobre a arte de desfazer feitiços Ótimo, Finceloi Vamos começar o treinamento Então sim, bora Leia sobre desfazedor de feitiços Cinco estrelas pra passar, uma hora de duração E beleza, termos aqui então de ler sobre desfazedor de feitiços Bora lá então, continuando Então, você acha que a nossa primeira lição sobre desfazer feitiços foi útil, Levi? Foi muito útil Tenho tanto a aprender Espero conseguir lembrar de tudo Na sua opinião, qual é a lição mais importante da nossa pesquisa, Finceloi? Caraca, os dois são muito bons Agir com cautela e capacidade de adaptação Acho que é adaptação A adaptação acho que é mais importante Porque se você agir com cautela E acabar dando errado Com que você vai se adaptar Aqui no caso A capacidade de adaptação Você se adapta praticamente a qualquer situação, né? É o que espera, aparentemente Como acabamos de ler Em uma missão como desfazedor de feitiços É importante saber se adaptar Pois nenhuma aventura é igual a outra E sempre devemos esperar o inesperado Ótimo conselho, Finceloi Faria o possível pra estar sempre preparado para os desafios Uma das coisas mais interessantes que li hoje Foi quantos desfazedores de feitiços Famosos trabalham no Gringotes Sim, muitos dos melhores Desfazedor de feitiços do mundo bruxo Começaram a carreira no Gringotes O exemplo é meu bom amigo E grande desfazedor de feitiços Gui Weasley Você é amigo do Gui Weasley? Incrível Eu adoraria conhecê-lo um dia Talvez eu possa apresentar vocês Você faria isso por mim? É claro, Levi E se pedirmos direito Talvez o Gui até deixe a gente O acompanhar em uma de suas aventuras Já pensou o Levi Em uma aventura com o Gui? Já sei louco Isso seria ótimo Ver um desfazedor de feitiços profissional em ação Me ajudaria muito Eu concordo Vamos falar com o Gui E ver se podemos acompanhá-lo Em sua próxima missão Pera, a gente vai fazer isso agora? Vai realmente acontecer então? Encontre-se com o Gui no Três Vassouras Estou livre pra conversar agora Fim, sei lá Vem me encontrar no Três Vassouras Encontre-se com o Gui no Três Vassouras No Três Vassouras, obviamente Não tem nada acontecendo Só tô tomando uma cerveja amanteigada Enquanto espero um bruxo das trevas Pra fazer uma compra Só isso Ah, só Tá bom O Três Vassouras é o lugar preferido Pra relaxar depois de um longo dia Vendendo travessuras nas oncos O que vocês vão querer? Pronto, a gente vai pegar uma cerveja amanteigada, né? Cá estamos nós no Três Vassouras de novo, Gui Como quando fizemos uma surpresa pra você Depois da sua formatura Bons tempos, Finteloy Mas algo me diz que não estamos aqui Pra outra festa daquelas Pois é Dessa vez estou ajudando o Levi aqui A realizar o sonho de ser um desfazedor de feitiços Achei que você talvez quisesse ajudar também Eu estou te devendo uma depois do que você me ajudou Com aquele rabocórnio húngaro No Santuário de Dragões Caraca, mano Uma aventura citando outra Incrível Farei o possível pra ajudar, Finteloy Que emoção Não acredito que eu estou aqui recebendo conselhos Não de um Mas de dois grandes desfazedores de feitiços Pois pode acreditar, Levi Sou um grande fã do seu trabalho, Sr. Weasley Pode me chamar de Gui Nossa, chamar de Weasley é um pouco estranho mesmo Desculpe a pergunta, mas O que o motivou a virar um desfazedor de feitiços, Sr. Weasley Quer dizer, Gui Acredite se quiser, mas foi o Finteloy aqui Quem me fez investir na carreira de desfazedor de feitiços E desde então eu acho o trabalho muito empolgante A vida de um desfazedor de feitiços é tudo menos chata Isso é verdade E você, Finteloy Do que você mais gosta na profissão de desfazedor de feitiços? Resolver mistérios é muito bom Gosto de resolver mistérios e enigmas Eu também gosto Mas eu nunca precisei resolver nenhum sob pressão Só resolvo os quebra-cabeças do meu livro Aí ó, tá aí uma É verdade, né Ele falou que gosta de resolver quebra-cabeças lá na biblioteca Daí é um, né Uma... Basicamente um requerimento pra você virar um desfazedor de feitiços Pra você virar um desfazedor de feitiços Realmente, o trabalho exige muita atenção e velocidade de raciocínio Duas coisas que você tem, Finteloy Valeu, Gui É uma honra ouvir isso de você Bom, eu só disse a verdade Mas sei que você não veio aqui atrás de elogios, Finteloy Você veio pedir minha ajuda Então, do que isso se trata? Queremos perguntar se podemos acompanhar você em sua próxima missão A serviço do Gringotes Ver um desfazedor de feitiços profissional em ação seria muito importante para o Levi E depois da última vez Eu também adoraria participar de outra aventura com um desfazedor de feitiços como você Hum... Acho que eu estou aberto a ter companhia em minha próxima missão Mas isso é um assunto sério Então eu não posso levar qualquer pessoa Você e eu nos conhecemos bem, Finteloy No entanto, eu e Levi acabamos de nos conhecer Porque eu deveria concordar em deixar vocês dois virem comigo Por favor, Gui, deixa a gente te convencer de que nós dois seríamos ótimas companhias Em sua próxima missão Ok, vamos em... Ah, eu achei que ia ter o... O... qual era? A interação lá Convença a Gui a aceitar a companhia 5 segundos para passar, 1 hora de duração E beleza, termos aqui então de convencer Gui a aceitar a companhia Bora lá então, continuando Depois de considerar seus argumentos sobre por que devo levar vocês comigo em minha próxima missão Você me convenceu de que, apesar do Levi não ter experiência Ele tem as melhores intenções E se isso significa tanto para você, Finteloy Vocês podem vir comigo Mas sob uma condição Sempre, né, tem condições Que condição, Gui? Como eu disse, desfazer feitiços é um assunto muito sério E quando estamos em ação, há muitos riscos envolvidos Se você quiser mesmo ser um desfazedor de feitiços, Levi É importante que saiba no que está se metendo Isso significa ter uma noção dos aspectos positivos e negativos do trabalho Gui tem razão, Levi Antes de podermos levá-lo em uma missão real Você precisa ter absoluta certeza de que conhece os perigos envolvidos Que perigos são esses, Finteloy? Acho que conheço a pessoa perfeita para ajudar você a entender o que eu e o Gui estamos dizendo, Levi Alguém que foi vítima de uma poderosa maldição das trevas A irmã da Penny, Beatriz Haywood Beatriz Haywood? Não é a garota que ficou presa em um retrato quando estávamos no quinto ano? Ela mesma Sim, vocês devem falar com a Beatriz Assim, o Levi pode saber como é sofrer uma maldição em primeira mão Nossa, mas é meio zoado, né? Coitada, mano Essa aventura ela se passa no sexto ano Então, tipo, ela literalmente acabou de sair da pintura E vai querer ficar conversando com ela sobre assuntos que provavelmente ela nem vai querer Porque a gente já sabe que ela não gosta de tocar nesse assunto E depois, se o Levi ainda quiser isso Então vocês podem ir falar comigo no Gringotes Certo, Gui Gostei do seu plano Venha, Levi Se você estiver pronto Vamos conhecer a Beatriz Mas a gente não está olhando para o Levi Podia estar olhando para o Levi, né? Acho que erraram ali na animação E essa animação é nova Apresente Levi a Beatriz Estou na sala de artes das trevas agora Entre por conta e risco Apresente Levi a Beatriz Na sala de defesa contra as artes das trevas Tente de novo, Beatriz Mas dessa vez, com sentimento Dei sanguel Meu Deus, mas quase acertou a gente Cuidado, Finteloy Você quase ganhou dois dentes da frente bem grandes Não tem graça, Esmelda Alguém poderia ter se machucado É, a gente, né? Podia ter se machucado Viu, Levi Bem que dissemos que a jornada De um desfazedor de feitiços Pode ser perigosa Estou vendo, Finteloy AX Mas também é muito emocionante Desculpe, Finteloy Eu não queria assustar você Nem... Esse é o garoto Leviossa? Meu Deus, é Todo mundo conhece ele pelo Leviossa Ou vingar de um Leviossa Ou sei lá o quê Por favor, não me chame assim Ela deve ser zoada Ser chamada com um apelido desses, né? Toda hora Finteloy e o garoto Leviossa Viraram amigos? Essa foi boa O nome dele é Levi Eu decidi ajudá-lo Porque ele quer se tornar Desfazedor de feitiços Certo Parabéns, Levi Mas o que isso tem a ver com a gente? É uma... É, né? Tipo... Não tem contexto nenhum, coitados Elas não entenderam nada Antes de acompanharmos Gui e Weasley em uma missão perigosa Achei que ele deveria conhecer você, Beatriz Por quê? Como você sofreu uma maldição E ficou presa em um retrato Achei que o Levi Poderia aprender muito com você Se você quiser falar Eu gostaria de saber mais Sobre a sua experiência, Beatriz Aposto que sim As pessoas só querem falar comigo sobre isso Mas por que eu deveria falar com você? É aquele esquema, né? Então, tipo, se você... Não quiser falar, tudo bem Você não precisa falar Se for doloroso Sei que aconteceu Foi horrível, Beatriz Você não precisa falar nada Se for muito doloroso Não precise de tanto cuidado Com os meus sentimentos, Finzeloy Sentimentos não servem pra nada mesmo Na verdade Eu tenho orgulho do que passei Sem isso Eu não seria quem sou hoje É basicamente isso mesmo, né? Todos os acontecimentos que... Que tiveram, né? Todas as vezes que aconteceram Levaram ao que a gente é hoje Basicamente É isso aí Por causa disso Hoje a Beatriz é uma bruxa das trevas Muito poderosa Que isso? Bruxa das trevas? Cadê? Ah, se caban chama aí Certo Podemos falar sobre o que aconteceu Mas só se você prometer Não ficar todo sentimental É... Eu acho que isso daí vale pra você Na verdade, Beatriz Mas beleza Pergunte a Beatriz Sobre a maldição 5 horas pra passar 3 horas de duração E beleza Temos aqui Tente perguntar a Beatriz Sobre a maldição Bora lá, então Continuando Então, Levi Então, Levi Agora que você ouviu A história sombria da Beatriz Sobre ser amaldiçoada Como está se sentindo? Deve ter sido muito horrível Ficar presa em um retrato, Beatriz Sinto muito por você Ter passado por isso Foi horrível Mas eu sobrevivi E saí ainda mais forte Sabemos que sim, Beatriz Talvez Mas as pessoas Não me veem dessa forma Todos só veem uma pessoa Marcada É tipo, Levi, coitado Sinto a mesma coisa Todos só veem uma parte Só veem o que eu não faço direito Mas ninguém veem a parte boa E é por isso que eu estou Tão determinado A mudar isso E provar que eu posso ser Um desfazedor de feitiços Nossa, mas o que aconteceu Aqui nessa tela, né Nessa parte Que está estouradíssimo Branco Meu Deus do céu Então é isso que você deve fazer, Levi E não deixe ninguém desanimar você Você tem certeza De que é isso que quer, Levi? Mesmo depois de saber Dos perigos que nos aguardam? Tenho mais certeza Do que nunca, Pizzaloi Falar com a Beatriz Me fez perceber Que eu não tenho medo De ser amaldiçoado Mas tenho medo De ser visto como Garoto Leviossa Pelo resto da vida Isso era tudo Que eu precisava ouvir, Levi Vamos até o Gringotes Falar com o Gui Para iniciarmos Sua primeira aventura Como desfazedor de feitiços Ok, então Então é isso Terminamos aqui A primeira parte Como de costume Vamos Dividir aqui A cada parte Um vídeo, né Basicamente Então vamos aproveitar Para a gente ir Encerrando o vídeo por aqui Tá interessante essa aventura Vamos ver Como é que vai Encerrar ela Vamos ver o que As próximas partes Nos aguardam, né Basicamente Então é isso Então pessoas Se vocês curtem o conteúdo do canal Ajude o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário embaixo E também compartilhando Seus sociais Que ajudam imensamente no canal E também Se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro Aqui no canal Por apenas R$2,99 Ou se tornar um sub Lá na roxa Que se você tiver A assinatura Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça Que no caso Se você quiser Continuar apoiando Tem que Renovar manualmente E também Se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode mandar um pix Aqui em todo vídeo Na descrição Eu deixo minha chave pix Então se você quiser Mandar um valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E é isso Então pessoas Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho